E os vascaínos estão rindo à toa porque o gigante da colina empatou com o Botafogo por 1x1 no segundo jogo da final e conquistou o bicampeonato estadual. Os detalhes com o nosso comentarista Luiz Cândido, que deve estar feliz da vida. Boa noite Letícia, boa noite a todos. Os vascaínos estão felizes como o pinto no lixo. O gigante da colina conquistou o título de bicampeão estadual de 2016 ao empatar com o Botafogo em 1x1. O jogo disputado no Maracanã foi assistido por 60 mil pessoas, sendo que 53.634 pagaram ingressos. O primeiro tempo terminou em 0x0, mas logo no começo do segundo tempo o Botafogo saiu na frente com o Leandrinho, testando firme para a rede do goleiro Martins Silva. Mas com os botafoguenses ainda comemorando o gol que levaria o jogo para os pênaltis, veio o gol de empate do Vasco, também de cabeça com o zagueiro Rafael Vais. Daí em diante, o time da Estrela Solitária passou a correr em busca do segundo gol, mas o placar acabou não sendo mais movimentado. Pelo campeonato estadual da Série B, tanto o americano quanto o goitacais não estrearam bem na taça corcovado. Jogando no estádio de Moça Bonita, em Bangu, o alvinegro não foi além de um empate com Barra da Tijuca em 1x1. Resultado que acabou não sendo de todo ruim, já que o Barra ainda perdeu um pênalti aos 44 minutos do primeiro tempo. E foi justamente o time do Rio de Janeiro que marcou primeiro com Verdini aos 29 minutos. O americano procurava mais o gol do que o adversário e aos 35 chegou o empate com o zagueiro Alain, que acabou sendo expulso aos 37 minutos do segundo tempo. Já o alvianil da Rua do Gás lutou muito, mas acabou não resistindo à superioridade do Arte Sul e estreou com derrota por 3x1. O time da casa fez 1x0 com Romário aos 15 minutos. Aos 29, Di Maria marcou seu segundo gol para os donos da casa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Luquinhas fez o gol de honra do goitacais. No segundo tempo, quando o goitacais buscava o empate, foi o Arte Sul quem liquidou a fatura com Nelinho aos 33 minutos. O Campos venceu o Belfort Roxo por WO, que representa o placar de 3x0 e já lidera o Grupo B. Depois de amanhã, o roxinho vai à região dos lagos enfrentar o Sampaio Correia. Já o americano estará recebendo o Arte Sul em Cardoso Moreira. E à noite, o goitacais enfrenta o São Cristóvão no Arí de Oliveira. Por hoje, Letícia, é só. Com saudações vascaínas, a gente se despede prometendo voltar na quinta-feira com Copa do Brasil, Libertadores e a Segundona do Rio de Janeiro. Um abraço e até lá. É isso mesmo, Luiz Cândido, parabéns para você e para o Vasco e até a próxima.